O drama de Petrópolis atingida violentamente pelas chuvas nesta última semana levantou uma polêmica, o tal Laudêmio, também conhecido como Taxa do Príncipe, que os moradores desta cidade no Rio de Janeiro pagam. Mas o que seria isso? Confere agora. O Laudêmio é uma taxa imobiliária criada no período colonial pela família de Dom Pedro II, no qual estabelecia que terras reais só poderiam ser utilizadas diante de um pagamento anual. Só que em Petrópolis, a taxa foi instituída em 1847. Na ocasião, Dom Pedro II decidiu distribuir lotes de terras para imigrantes alemães. Os terrenos haviam sido comprados por Dom Pedro I em 1830. Na negociação, ficou estabelecido que se os colonos alemães decidissem depois vender as terras, teriam que pagar uma taxa ao imperador, o Laudêmio. Essas terras são da antiga fazenda Córrego Seco, que atualmente é o centro e os bairros mais valorizados de Petrópolis. Desde então, toda vez que o imóvel é vendido no local, é pago uma taxa de 2,5% à Companhia Imobiliária de Petrópolis, entidade administrada pelos descendentes de Dom Pedro II. Essa prática, a Enfiteus, inclusive, poderia ser feita e foi feita por outros donos de terra, que em vez de vendê-las, as cediam em troca do pagamento desta taxa eternamente. Inclusive, essa companhia é alvo de uma disputa de dois grupos dentro da família, o grupo de Petrópolis e o de Vassouras. Não se tem uma estimativa exata do patrimônio, até porque essa taxa sequer passa pelos cofres públicos. É cobrado diretamente pela companhia, e o novo comprador das terras só recebe todo o registro do imóvel após fazer o pagamento desta taxa à vista. Só que um ponto importante é que isso não se trata de uma exclusividade dos herdeiros da família imperial, e muito menos exclusivo de Petrópolis. A Igreja Católica é responsável por 60% dos terrenos que ainda podem render o pagamento de laudêmio. Mas esse direito também existe para algumas famílias, lembrando que desde 2002 não é permitido novas Enfiteus, ou seja, todos os direitos são antigos, de antes deste ano. Portanto, é isso. Não existe exatamente uma taxa do príncipe. É uma taxa dentro das leis. Você pode questionar se a família imperial conseguiu, na época, comprar por causa da monarquia, assim como pode se questionar toda a concentração de terras desde os tempos da colônia. Mas o fato é que, por lei, é um direito dos proprietários e que não está ligada à monarquia diretamente. E que, se for revisto, não pode ser algo exclusivo de Petrópolis, e sim, de maneira geral, de todas as pessoas que comercializaram terras, cederam terras, através deste acordo. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!